Eu contratei uma babá da Derkweb para cuidar das crianças da mansão, porque eu já tentei de tudo para fazer com que elas se comportem, mas parece que nada funciona. Então, eu decidi apelar para algo diferente. Isso mesmo, ela é conhecida por colocar a ordem em qualquer criança, mesmo nas mais rebeldes. Mas não se enganem, essa babá não é como as outras, ela tem um jeito bem diferente de fazer as coisas. Então vamos conhecer essa babá e ver se ela dá um jeito na bagunça de vocês. Meu dia, minhas regras. Até você, Matheus, também precisa de disciplina. Gente, eu acho que foi uma péssima ideia eu ter contratado essa babá. Ó, já chegou o meu horário. Meu Deus! Tá na hora da brincadeira. Quem aí tá com fome? Eu não tô com fome. Eu vou preparar uma gentinha bem nutritiva para vocês. É, eu acho que eles vão se comportar agora. Deixa eu ir lá. Hum, eu tenho certeza que eles vão amar esse prato. Tão nutritivo. Será que eu tô fazendo uma lasanha ou chega? Eu acho que não, deve ser uma feijoada. Gente, claro que é macarrão. A gente precisa fazer alguma coisa urgente, senão essa babá vai acabar. Eu já tive uma ideia. Se inscreve aí no canal para você ver o que vai acontecer agora. Se você já for inscrito, deixa seu like. É, gente, eu acho que já deve estar na hora de eu voltar. As crianças já devem estar bem disciplinadas. Ela fez a gente limpar o chão, comer barata e fazer muito mais coisas inúteis. Não entendi nada que você falou. O que é que ela falou? Ela fez a gente limpar o chão, comer barata e ainda fazer muitas coisas inúteis. Tipo o quê? Como limpar a casa e também virar e fazer... Você comeu barata? Você comeu barata? Ficar de cabeça para baixo. Gente, mas nem barata tem na casa? Sim, sim. Ela arrumou. Ela arrumou um jeito de pegar barata. Eu não acredito em vocês. Eu vou lá para provar. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma aposta, então. Se caso for tudo isso que vocês estão falando mesmo, eu vou dar mil reais para vocês. E se caso não for, vocês vão fazer tudo que eu mandar durante 24 horas. É isso aí. Tá bom, então. Deixa eu ir lá. Oi, cheguei. Está acontecendo alguma coisa aqui? Não, nós estamos fazendo muito bem. Deixa eu ver se o Paulo tem algum tipo de bicho aqui dentro. Não, não. O que é isso? Que legal. Isso é suco? É. Ah, entendi. Que legal. Está se desvestindo, Arthur? Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. É linda. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. De umas denúncias que você estava dando barata. Mas querem se conseguir. Não, jamais. Olha que bonitinho. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Eu acho que eu ganhei uma aposta. Ah, 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 ah. Parabéns. Você se comportou. É, galera. Pelo que parece, eu ganhei aposta e vocês vão ter que fazer tudo o que eu mandar durante 24 horas. Porque eu cheguei lá, sabe o que ela tava fazendo? Dando comida pro Artuzinho Ah, mas ela mandou pra gente Era bizurro Vocês tão inventando, vocês vão ficar de castigo, tá? E aí, crianças, vamos brincar? Não, não tem dor Gente, se comportem, se comportem, tá? Socorro, Matheus Socorro, Matheus Tchau, daqui a meia hora eu volto Tchau, cadinhos, enquanto eu estiver aqui E você, Júlio, nós vamos brincar muito agora Eu tô escutando um barulho muito estranho vindo lá de dentro Será que as crianças estavam falando a verdade? E realmente essa babá tá fazendo mal pra eles? Deixa eu tentar bisbilhar o tapa daqui Mas tá fechado Calma, pera Eu acho que tá acontecendo alguma coisa lá dentro Ela tá brigando com eles Ah, o que será que tá acontecendo, gente? Pera aí Pera Oi, gente Oi Socorro, Matheus Ó, vocês tão muito levados, tá? Ela é doida Me explica qual coisa A gente vai saber agora como foi o comportamento deles E eu só vou liberar as crianças Quando vocês ficarem bem comportados Meu Deus A babá É muito boninha A babá, ela é muito horrível, né? A babá Calma, ó A babá Vamos lá, sentem os três aqui Vamos lá Isso Babá De uma nota de zero a dez Como que tá o comportamento das crianças Dez Não Chegou, eu cheguei e estava no um Agora já está nove e meio Então, isso significa que você ainda não está liberada porque tem que bater dez Tem que ser nota de zero Ai, esse moço é doida Ela não sabe fazer nada Ela vende de comer barato Gente, vocês tão inventando muita mentira sobre a babá Não, não é mentira, é verdade Ó, a Artuzinho, ele não mente Vamos perguntar pro Artuzinho se realmente é verdade ou não Tá, então, Artuzinho O que eles tão falando é verdade? Não, 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 não É, crianças, então Você tá fora do castigo E só vocês dois que vão ficar com a babá pra ela disciplinar vocês Mas ela é doida, ela não sabe nem educar Para com isso, você tá sendo muito mais educado, tá? Se você fizer isso de novo, eu vou chamar uma outra babá da Dark Web Beleza? Não, não Vamos lá, Arthur A gente vai pra onde? Pro shopping É, eu acho que a gente deveria Eu acho que não é hora de você sair Você lembra que eu disse que você também precisa de disciplina? Alcateia A única maneira da gente libertar dela é você deixando o like nesse vídeo E agora, o que será que vai acontecer com o Matheus e o Artuzinho? Fiquem agora com o próximo vídeo No vídeo anterior, eu troquei a minha máscara pela liberdade da Maria Mas e agora? Você vai ficar sem máscara pra sempre? Eu tenho uma carta na manga Que além de tudo isso, ele levou também a minha máscara e agora eu tenho que... Mas, Matheus, tem uma coisa que eu não citei O que você não citei? Eu escutei no caminho o cara ou a mulher falando Que pra onde ele tava me levando Tinha mais crianças Tinha mais crianças no lugar? Ele sequestrou mais pessoas Então isso tem a ver com o sumiço também do filho da babá Mas, enquanto eu dormia, eu não ouvia vozes Porque eu não acordava se tivesse vozes Então ele deve ter colocado o sonípero nelas também Entendi Então, possa ser, gente, que o filho da babá esteja no mesmo lugar que ele ia levar você Se você quer nos ajudar a desvendar esse mistério, deixa seu like e se inscreve no canal E não esquece de ativar todas as notificações Galera, eu tô me acordando agora Tirei um cochilo da tarde E, mano Pera aí O que que tá acontecendo? Pera aí Gente, o que que tá acontecendo? Pera aí O que que é isso? O que que é isso? Essa menina tá louca, tá falando cantada Como assim? Como assim, gente? Ele tá lá em cima de mim falando coisa de namoro É, o que ele tava falando o tempo todo Mentiroso Ele é um mentiroso Mentiroso Eu tava dormindo Calma, vamos Não, calma aí Vamos resolver isso Calma Levanta, Rafa Passa pro lado de lá Explica pra gente o que aconteceu Ele tava falando coisa de namorado comigo Falando que queria namorar comigo Aí eu falei assim Não É óbvio que eu não vou namorar com você Rafa, sua versão agora Essa menina chegou aqui no quarto Eu tava até dormindo Ela me jogou ali no chão Ela ficou chamando Mentiroso 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 Sem agressão Ela chegou falando assim Ah, Boranamanda Ai, eu gosto de você Mentiroso Eu nunca vou gostar dele Ele que falou que gosta de mim É bem mais fácil você gostar de mim Do que eu gostar de você Eu nunca namoraria com o Mandac E você acha que eu namoraria com uma Patricinha? Calma aí, gente Calma aí Ó Vamos lá Não, não pode bater mulher É, que saco Rafa Ó Vou conversar com ele ali Tá bom? E eu já volto aqui pra conversar com você Vamos lá, Rafa Já volto, tá? Tá, Rafa Explica pra gente então Tá ficando louca O que que aconteceu? Desde que essa menina chegou Ela tá achando que eu gosto dela Não, mas eu primeiramente escutei uma gritaria Tava lá no meu quarto E você Explica pra mim É verdade ou não? Não, não é verdade que eu gostava É porque eu tava doendo Chegou me batendo com o travesseiro Tá, eu vou conversar com ela aqui agora Desce lá E eu vou ver se as histórias batem Fechou? Tá Vou lá Mariana Tá soltando da porta? Tá, explica pra mim Agora Senta aí Senta aí O que de fato aconteceu? Você realmente deu em cima do Rafinha? Não Ele é um mentiroso Eu apenas Eu tava vindo aqui pro quarto Eu tava vindo aqui pro quarto, né? Sim E o Rafa já tava aqui? Aham Aí eu falei assim Por que você tá aqui no quarto? Sendo que você sabia que eu ia vir pra cá Entendi Aí ele falou assim Por que eu quero ficar aqui? E aí ele falou assim Quer namorar comigo? Aí ele começou a falar um tanto de coisa de namoro Entendi Mas você sabe que isso aqui é o quarto dele, né? O que você tá fazendo no quarto dele? Porque a cama dele é confortável Entendi Então tá bom Então Vamos esquecer essa história, então? Vamos esquecer? Uhum Eu acho que é melhor, né, gente? Esquecer essa história Você acabou de chegar de um sequestro Não se lembra do que aconteceu A gente tá resolvendo todas essas coisas Então é melhor Você descansar, fechou? Descansa aí no quarto dele E eu coloco ele lá pra dormir no meu Fechou? Uhum É isso aí É, gente E aí? Quem que vocês acreditam nessa conversa? A Maria fala que o Rafinha deu em cima dela A Rafinha fala que a Maria deu em cima dela Dele Ai Não dá pra entender essas crianças Peraí Arthur O que você tá fazendo aí? O que você tá fazendo aí no quintal da Alfa? Vem cá Desce daí Eu vou descer não Ó Eu preciso te contar uma coisa Fala Você vai ficar, tipo assim Meio chateado Mas eu acho que vai ser melhor pra você Desce aí, desce aí Desce aí É um assunto muito, muito sério Ó Porque Cara Você já namorou várias vezes, né? É De brincadeirinha Porque você namora de brincadeira Porque você é criança E tipo assim Todas as vezes que você namorou Você tomou chifre Você sabe disso? Eu sei, eu sei Todas as vezes E parece que agora não é diferente Eu não sei ainda Eu não tenho certeza Sabe? Eu não tenho certeza Mas eu acho Que ou o Rafinha tá gostando da Maria Ou é a Maria que tá gostando do Rafinha Não sei ainda Eu posso te mostrar o vídeo? Sim Tá Eu vou te mostrar o vídeo agora E você vai tomar as suas decisões Se realmente é Quem que Você vai me ajudar, na verdade Tá Pra saber quem que é que tá falando a verdade Beleza? Então Vou te mostrar agora Alguns centímetros depois Tá E aí O que que você achou disso? É Eu acho que ela falou a verdade Você acha que a Maria falou a verdade Ao invés do Rafinha? Sim Acho que a gente precisa colocar a câmera na casa toda Colocar a câmera pra vigiar os dois? É Então já sei o que a gente pode fazer Vamos fazer o seguinte A gente vai falar que vai sair E tal E eles vão ficar sozinhos E daí a gente vai descobrir Eu vou dizer na câmera o que eles vão fazer Isso Pra saber se a Maria tá falando a verdade Ou se o Rafinha tá falando a verdade É Então bate aqui Oito horas e um minuto Eu acho que a gente deve comer um Mac Matheus, onde vocês vão? A gente tá indo no shopping Deixa eu ir com vocês Não, não, não Mas, Matheus, deixa eu ir junto Eu não quero ficar com esse projeto de mandrake Projeto de mandrake é você que não sabe fazer nada Gente, calma Eu sou mandrake, eu sou muito diferente de mandrake Patricinha animada, isso sim Eu não Matheus, me leva Eu não quero ficar com esse projeto de mandrake Ó, calma, gente Ó, caso vocês se comportarem A gente vai trazer hambúrguer pra vocês Eu vou ter que ficar com o Rafa Eu sou patricinha animada Algumas ajudinha ou nada Ai, já tá bom Pode ser? Não Pega a mala, Arthur Pega a mala Bom, eu acho que deu certo, galera Mas, enfim Agora vamos ver pelas câmaras de segurança Que eles vão apontar Na verdade Vamos aproveitar a vida A gente vai dar uma volta E depois a gente volta E ver o que aconteceu Sim Vamos lá O que você tá fazendo aí, Rafa? Tô pegando alguma coisa pra comer? Eu também quero Nem vem Ah, vou fazer um apontro Eu fico com a parte de baixo E você fica com a parte de cima Pode ser? Não Você vai ficar com a parte mais gostosa da casa? Ah, Ninho Nossa, então tá bom Fica assim mesmo Essa menina é chata Não dá pra ficar um minuto com a parte de baixo Ai, ai Rafa Eu também quero ir no banheiro Deixa eu usar primeiro, né? Mas eu quero entrar Eu tô aqui dentro Espera Deixa eu entrar, Rafa N-A-O-T-I-O Eu tô apertada E eu tô no banheiro Então eu vou entrar de qualquer jeito Não vai, não Você tá doida, menina? Hum Mas eu queria vir no banheiro primeiro Ah, tá pronto Só que faltava essa Ai, ai Ai, que menino chato Eu odeio, Rafinha Oi Tudo bem? Só vim te pedir desculpa, tá bem? Não Não tô bem Desculpa pelo que? Ah, pelo acontecimento ali de baixo, né? Hum Ai, ai Eu sei toda hora com esse bromejo seu, hein? Não sei começar a pedir desculpa às pessoas direito Você não sabe nem falar direito, se eu ouviar Tá bom, Rafinha Eu te desculpo Mas é melhor você sair Porque senão daqui a pouco o Arthur e o Matheus já vão chegar E vamos começar a zoar a gente pensando besteira Eu não ligo o que eles pensam Mas eu vou sair Mas antes... Arthur, o que é que eles estão plantando? Sim Eles estão no quarto Estão no quarto, será? O que vocês estão fazendo, hein? Espera aí Menina estranha, você O que vocês estão fazendo aí? É incrível Esse doido aqui, essa doida Pera aí Ele é doida nada Você queria me beijar Ah, pronto Eu tô aqui deitado Porque você roubou o meu quarto Nada disso O seu quarto é aquele outro E você roubou ele de hoje de manhã Pera aí, mas esse é meu quarto, tá? Hum Então, tipo assim O que é que vocês estão fazendo no meu quarto? Eu quero ir dormir E ela tá fazendo... Porque o Rafa é muito chato Ele tá me enxergando Ó, quer saber de uma coisa? Quer saber de uma coisa? Eu já cansei desse negócio deles De vocês ficarem brigando toda hora E tal Vou chamar os pais de vocês E vai resolver a situação Pode ser? Pode Pode? Pode ser? Não, não pode Não? Por que não pode? Porque vai dar ruim E você, Arsuzinho? O que você acha disso? Pode, pode, pode Pode Isso aí, pode Entendi Então É isso aí Sozinho, vamos fazer aquele negócio que a gente combinou? Vamos, vamos Vamos lá, então Tchau, tá, gente? Mas, Matheus Você disse que ia trazer hambúrguer pra gente Cadê o nosso hambúrguer? Acabou com a gente... Vem, Arthur Vem, vem, corre! Galera, é o seguinte Eu e o Artuzinho A gente já tá aqui com o computador Ó Vou deixar você ver sozinho Eu não quero ver Tá Tá bom? Uhum Então, tipo assim Enfim E eu não quero ver o que aconteceu Porque se acontecer alguma coisa Eu vou ficar muito puto também Porque Enfim Eles são crianças, né? Não podem namorar Né, Arthur? É Então, acho que eles são crianças Né, Arthur? Uhum É isso aí Então, vem aí Tá bom Uhum Vou dar uma pausinha aqui Enquanto você vai, tá? Daqui a pouco eu volto, gente E aí, Arthur? O que foi, Arthur? O que aconteceu? Arthur? Gente O que será que ele viu? Eu acho que é melhor Encerrar o vídeo por aqui mesmo Eu não sei o que aconteceu Eu não vi Os vídeos da filmagem Só vocês e o Artuzinho que viram Então, tirem suas conclusões Vocês acham que realmente O Rafinha e a Maria Estão apaixonados Ou é, tipo assim Uma briguinha Tipo, de amigos Sei lá É porque eles não se gostam mesmo Ai, gente Enfim Mas, tipo assim Ane está Ou é, tipo assim Ou é, tipo assim Ou é, tipo assim A CIDADE NO BRASIL